Música Definir critérios para utilizar o nome cachaça no exterior e medidas para reduzir os impostos sobre a bebida foram temas da reunião da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que foi realizada na sede da CNA em Brasília. Foi a última reunião do ano da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça. Os impostos que incidem sobre a bebida alcoólica foram o primeiro tema. A taxa, que chega a 81%, é considerada altíssima pelos produtores e estimula, segundo eles, a informalidade. A redução de impostos é uma esperança do setor ao enquadrar os produtores no Simples Nacional. O Simples trata micro e pequeno produtor como micro e pequeno produtor. Ele entende que esse produtor precisa ter uma condição diferenciada para a sobrevivência de mercado. Então as alíquotas aplicadas a esses produtores são alíquotas menores do que aquelas alíquotas aplicadas às empresas que faturam mais de R$ 4,8 milhões. Para a presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, impostos muito altos levam à produção paralela da bebida. E cachaça informal afeta a credibilidade da cadeia formalizada. A cachaça já foi optando do Simples há muitos anos atrás. Foi retirada por se tratar de bebida alcoólica e a gente vem ao longo desses 15 anos tentando fazer esse retorno. Porque aí o grau de informalidade foi muito grande. Todo mundo ou fechou suas portas ou migrou para a informalidade. Então quando ele migra para a informalidade ele causa uma série de problemas para, tanto para o setor e principalmente para o consumidor. Você não tem uma fiscalização, você não tem um acompanhamento, você não sabe a qualidade daquele produto que está sendo posto no mercado, sem registro, sem análise, sem padrão de qualidade, porque ele não tem quem faça uma avaliação na hora que você está informal. Então a gente entende que com esse retorno da cachaça ao Simples a gente vai conseguir fazer com que os produtores possam reabrir suas portas ou voltar para a formalidade. Outro tema debatido na reunião foi a aprovação das normas exigidas para o uso do termo cachaça em vendas internacionais. A Câmara do Comércio Exterior do Palácio do Itamaraty já formulou essas exigências que precisam ser atendidas. Longa batalha é ter aprovado na CAMEX, na Câmara de Comércio Exterior, o regulamento de uso da indicação geográfica cachaça. A cachaça é uma indicação geográfica desde 2001, instituída por decreto, o que faz com que a nossa bebida tenha o mesmo status da tequila no México, da champanhe na França. E agora, após mais de 15 anos de discussões, a CAMEX aprovou o regulamento de uso da indicação geográfica cachaça. Esse regulamento de uso são as regras que os produtores precisam seguir para fazer uso da denominação cachaça e é a base do pedido de reconhecimento da cachaça na Comunidade Europeia, para garantir que somente os produtores de cachaça possam fazer uso da denominação cachaça na Comunidade Europeia. A gente precisa proteger o nome cachaça no mundo afora. A gente tem um decreto que diz internamente que cachaça é do Brasil, mas se o país ou o bloco não reconhecer, não tem muito sentido. Então a gente tem que fazer acordos bilaterais, seja bloco a bloco, país a país, como foi feito com os Estados Unidos, como foi feito com a Colômbia. Hoje, cachaça só entra no mercado americano, oriunda do Brasil, no mercado da Colômbia também. Então a gente precisa ganhar isso mundo afora.